Todo domingo, bem de manhãzinha O dia tá sempre tão lindo E a grama do campo verdinha E o futebol, mas que maravilha Bom dia, bom dia, bom dia Alô, Vindalda, fechou a panha areia lá Só que o dia do ano E o futebol, o futebol, o futebol 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.